Olá, boa noite! O Redação TVE desta terça-feira, 11 de junho, começa atualizando o nível do Guaíba em Porto Alegre, que está em 2,82 metros na usina do gasômetro. E mesmo com as águas voltando gradualmente ao leito normal, a situação na Ilha da Pintada, uma das regiões mais devastadas na capital, ainda é preocupante. Hoje começou por lá um mutirão para atendimentos de saúde. A casa da Aline, na Ilha das Flores, inundou completamente. E de lá para cá, tudo mudou. Inclusive a procura por atendimento em saúde. Como o posto de referência dela também foi atingido, a solução foi vir até a Ilha da Pintada. E por que você veio procurar atendimento? Dor nas costas. Muita força, muita força que a gente está fazendo para tirar os móveis, daí atacou as costas de novo. Duas barracas da Marinha foram montadas em uma praça para atender aos mais de 8 mil moradores da região das ilhas. A primeira estrutura presta atendimento em assistência social. Eu vim para o negócio do dinheiro do governo, para ajudar a gente, para a gente perder as coisas todas. Nem sei se a Ilha se recupera tão cedo. O golpe foi o grande. Já na segunda barraca é feita a aplicação de vacinas, consultas com médicos, enfermeiros e psicólogos e pequenos procedimentos. Os atendimentos são prestados pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre, em parceria com a Força Nacional do SUS. As equipes que estão nas ilhas são de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Elas sempre têm um suporte também de equipe de psicólogos. Como muitas unidades de saúde foram afetadas, a gente entende que essa presença da força é fundamental para apoiar os municípios, o Estado, enquanto ainda está num período de recuperação das atividades e também um período necessário de reconstrução das unidades de saúde. O primeiro é a gente renovar as receitas dos pacientes crônicos. Essa é a grande questão. Alguns perderam. Quem estava em abrigo, a gente fez os atendimentos lá e receberam, mas tinha muitas pessoas em casa de parentes e em outros locais que agora precisam fazer a renovação dessas receitas. Depois também a gente tem a preocupação com a leptospirose, sintomas iniciais, já começar o tratamento ou tratamento precoce. Nós também temos lesões de pele, pequenos ferimentos nesse processo de limpeza. Também orientações com relação à limpeza, como fazer, uso de máscara, uso de luvas de borracha. Isso tem nos preocupado bastante. Além disso, doenças de pele também é uma questão preocupante. Uma farmácia móvel também está sendo montada em um ônibus para atender a região. Chegou a hora de verificar os estragos na unidade de saúde Ilha da Pintada. Equipes da Prefeitura e da Força Nacional de Saúde vão fazer nesse momento a vistoria. Aqui a água chegou até a placa com o nome do posto. Dentro do prédio, muito barro e móveis destruídos. A unidade, que atende aproximadamente 3.500 pessoas por mês, havia sido reformada em fevereiro desse ano. Aqui com certeza foi a mais atingida. Ela ultrapassou a barreira dos 3 metros de altura. A gente vê consultório ontológico, tu vê sala de vacina, consultório médico, equipamentos, todos perdidos aqui. Então, vamos nos próximos dias tentar limpar isso e recomeçar. Assim como as famílias, tem que fazer uma análise estrutural para ver se essa estrutura aqui, ela permite a gente continuar com algum tipo de atendimento ou pensar em unidades resilientes, né? Tem que se pensar num outro modelo de unidade de saúde agora. E a capital gaúcha registrou a maior inflação do país em maio, quando as enchentes históricas devastaram o Rio Grande do Sul na maior tragédia climática do estado. O índice de preços ao consumidor amplo calculado pelo IBGE na capital gaúcha apresentou variação de 0,87% no mês passado. A maior alta, de 2,6%, aconteceu no preço dos alimentos. O grupo Habitação também apresentou variação significativa, de 1,19%. Entre os produtos, as maiores altas aconteceram no preço da batata inglesa, do gás de cozinha e da gasolina. Já a maior queda foi registrada nos artigos residenciais, com retração de 1,54%. Pois é, os prejuízos foram grandes e os reflexos da enchente histórica que atingiu o estado ainda vão ser sentidos por muito tempo. Por isso, aqui na capital gaúcha, quem tem dívidas com a prefeitura agora pode ganhar descontos de até 98% nos juros e multas. É o que prevê o programa Recupera a Poa 2024, 2024 criado pelo Executivo Municipal nesse momento de reconstrução da cidade. Para falar sobre o assunto e também avaliar os impactos das enchentes nas finanças do município, nós vamos conversar com a superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre, Sandra Marluza Severo Quadrado. Seja muito bem-vinda aqui ao Redação TVE e já começo lhe perguntando como funciona esse programa que vai auxiliar as pessoas que têm dívidas com o município e vale para quais impostos. Boa noite. Boa noite. O programa é para todas as pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos com a prefeitura de Porto Alegre. Estão incluídos débitos tributários, impostos como ISSQN, IPTU, taxa de coleta de lixo, ITBI, TCL, débitos não tributários também, que são dívidas que têm de lançamentos de outras secretarias do Executivo Municipal. Todos eles podem ser negociados e com essa redução de 98%, que é uma redução bem significativa para os contribuintes, é realmente um chamamento para que todos que possam aproveitem essa oportunidade de quitar os valores que tenham pendentes com essa redução de multa punitiva, multa de mora e multa de juros, restando basicamente o pagamento do valor principal devido. A gente tem uma carteira hoje de valores para negociação no RecuperaPoA 2024 em torno de 3,6 bilhões de reais e um montante de aproximadamente mais de 200 mil débitos, lançamentos de tributos. Um valor bastante alto e sem dúvida se parte desses recursos entrar para o caixa do município nesse momento vai fazer toda a diferença também importante para Porto Alegre. Muito importante. Na verdade, todos os valores hoje são muito importantes, né? Em razão do que a gente tem tido de aumento de demandas, né? De recursos para superar essas demandas e os débitos que a gente tem tido de perda de arrecadação, o programa é, assim, uma oportunidade tanto para as pessoas aproveitarem também para o município se recuperar, se capitalizar um pouco mais, né? E continuar fazendo, né? Implementando as políticas que são tão necessárias nesse momento. E é possível parcelar dentro desse RecuperaPoA ou a quitação tem que ser numa parcela única? Esse programa, justamente como objetivo dele, é de que os recursos ingressem rapidamente no município para fazer frente, né? As despesas que estão extraordinárias em razão da enchente. Ele é exclusivamente pagamento à vista. Ele não prevê, né? Possibilidade de pagamento parcelado. E uma das coisas que também facilitou que se tivesse uma postura tão agressiva de desoneração, né? De 98%, que é justamente para a quitação em parcela única. Certo. Até quando as pessoas podem aderir? E como é que faz para participar? É muito fácil participar do RecuperaPoA. Basta acessar o site, né? O hot site do programa, que é recupera.poa.br. A pessoa faz tudo de forma online, não precisa de nenhuma interação com a prefeitura, com nenhum órgão do governo, senão automaticamente pelo site. Basta inserir os seus dados para pessoas físicas, né? CPF, para as pessoas jurídicas, CNPJ. Informações em relação aos débitos que vão ser negociados. Se for de PTU, informar a inscrição do imobiliário. Se não tiver esse dado, também pode ser obtido através dos nossos sites. Para demais débitos, né? De ISS, CNP, TBI e outros. Basta acessar com outras informações adicionais, né? Que identifiquem a pessoa jurídica que está acessando aqueles valores. Se também não conseguir, se a pessoa não tiver, não tiver em posse da informação que ela precisa, a gente tem um canal também de um serviço online da Fazenda, através do nosso suporte e atendimento, né? Da Fazenda, que a pessoa pode solicitar através de um serviço próprio, né? Essa informação adicional que ela precisa para acessar o débito. Acesso ao débito, o sistema já traz para ela, para a seleção de quais ela quer negociar, né? Ela quer fazer adesão ao programa e já mostra quais os valores que vão ser já de desconto, né? De principal. Ele mostra já estratificado. O valor principal, o valor de multa, o valor de juros e já tem ali a informação completa para fazer a adesão. Perfeito. A Prefeitura também tomou outras medidas, né? Receita municipal em resposta à calamidade pública, como por exemplo, suspensão de ações de negativação e protesto, cobranças administrativas e também tem um prazo prorrogado para o pagamento de PTU, entre outros tributos? É, a primeira medida que foi adotada já na primeira semana, né? Que a gente teve da enchente, foi a prorrogação da parcela do IPTU com vencimento em maio, que foi prorrogada para agosto. A gente também teve a prorrogação de outros tributos, né? Do ISS, QN, de trabalhadores profissionais autônomos. Também a gente fez a prorrogação das parcelas de maio, junho e julho, prorrogando para agosto, setembro e outubro. E as parcelas de ISS, QN, também das pessoas jurídicas, né? Prestadores de serviços e substitutos tributários. Das áreas, né? Estabelecido nas áreas que foram alagadas, tá? São 31 bairros alistados na legislação, que também vão ter prorrogação das parcelas vencidas em maio, junho e julho, para julho, agosto e setembro. Diluindo um pouquinho as contas que chegariam agora. Isso, até pela própria dificuldade que essas pessoas jurídicas tiveram de acessar documentos, de acessar recursos para fazer as declarações e apurar os tributos. Para a gente fechar, eu gostaria de entender melhor qual o impacto que as enchentes vão ter na arrecadação do município, na receita, né? Tão importante para que tudo funcione em Porto Alegre, principalmente para que seja possível recuperar o que foi estragado, né? O que foi perdido pelas águas. Até agora, né? No mês de maio, qual é o balanço? Quanto diminuiu a arrecadação do município? No mês de maio, nós tivemos uma perda de arrecadação tributária de 70 milhões de reais. Isso é bem significativo, né? Bastante representativo da nossa arrecadação. Então, e a gente tem uma expectativa de uma perda ainda superior a essa para junho, porque em junho agora a gente tem a arrecadação do ISSQN, por exemplo, das operações realizadas em maio. E como a gente sabe que muitas empresas foram afetadas, não conseguiram prestar seu serviço de forma adequada, os próprios tomadores não tiveram acesso a esses prestadores para poder tomar serviços. Então, também, né? Considerando a região, a extensão do alagamento, a quantidade de empresas afetadas é bastante significativa. Então, perdas de 20% a 30%, a gente pode dizer, do que se arrecadaria normalmente? É, para o ISS a gente já tinha uma previsão, né? A nossa arrecadação média mensal é em torno de 130 milhões de reais. A gente tem já uma previsão de arrecadar em torno de 100 milhões. Projeções, agora para junho, né? E aí, com esses dados, está sendo reivindicada a ajuda da União, inclusive. Sim, a gente já fez um levantamento, né? Logo no início, já uma série de projeções, montou alguns cenários. E entre alguns cenários que nós montamos, né? Tem um deles que a gente aponta para uma perda de arrecadação em 12 meses, em torno de um bilhão de reais. E está sendo solicitado, né? A ajuda do governo federal, enfim, para suporte ao município, porque as demandas serão muitas, né? E os recursos são extremamente necessários. Infelizmente, os impactos não se reduzem, né? Esses meses de enchente vão ser sentidos também no longo prazo. Sim. Muito obrigada pela sua entrevista. Aqui, o Redação TVE, conversamos com a Sandra Quadrado, que é superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre. Obrigada e uma boa noite. Obrigada, boa noite. A gente muda de assunto para falar sobre um serviço que vai estar disponível de graça até o início de agosto aqui na capital. São consultas odontológicas de um projeto que viaja o Brasil, levando informação e saúde bucal para todas as idades. E chegou num momento bem importante. Numa parceria com a Secretaria da Saúde da capital, tem atendido até casos de urgência e muita gente que vive o drama das enchentes. Cristiano e a esposa buscaram atendimento odontológico assim que souberam que o serviço é gratuito. Com dois filhos pequenos, o casal veio de São Paulo para morar em Porto Alegre há sete meses. Eles perderam todos os móveis da casa com as inundações e não teriam como arcar com mais essa despesa. A gente ficou desabrigado 20 dias na casa de parente, né? Porque eu moro numa área que foi bem afetada, um bairro floresta, ali na Ramira. Estamos aí sobreviventes, né? E perderam muitas coisas da casa ou vão conseguir retornar para casa? Perdemos tudo. A gente está recuperando agora o trabalho e a gente está conseguindo. Com bastante doação também. Já no caso da Cláudia, o posto de saúde onde ela fazia tratamento foi afetado pela enchente. Ela estava com uma forte dor de dente e foi prontamente atendida. Eu faço tratamento no Santa Marta, então hoje caiu curativo, aquelas coisas assim, as dores estavam insuportáveis. Aí me disseram que tinha carreta aqui no Largo de Patura, que eu não ia aguentar ficar com dor durante muito tempo. Situações como a do Cristiano e da Cláudia é que motivaram o programa Expedição Novos Sorrisos a trazer saúde bucal para os gaúchos neste momento. É nesta carreta de aproximadamente 20 metros de comprimento que funciona a unidade móvel odontológica, que veio de Curitiba para Porto Alegre, para trazer novos sorrisos em tempos tão difíceis. Nós nos sentimos realmente motivados a vir e poder ajudar com a Expedição Novos Sorrisos, que é uma expedição que já viaja o Brasil inteiro ensinando e oferecendo saúde bucal para as pessoas. Dentro dessa necessidade que a gente conseguiu, conversando com a Secretaria de Saúde, a gente vai fazer os atendimentos de urgência. Então, um paciente que está com dor, que está com o canal, que é o tratamento endodôntico, que a gente fala, que é o tratamento de canal inchado, está com muita dor, então a gente vai procurar aliviar a dor desse paciente, para que ele possa ficar mais tranquilo, para que ele possa se sentir mais aliviado dessa dor, que às vezes incomoda tanto. Um dentinho quebrado da frente, quando nós tivemos um paciente, por exemplo, que veio, ele está à procura de um emprego, mas ele está com o dente quebrado, e é um emprego que ele precisa sorrir. Então, a gente conseguiu atender esse paciente ontem, e deixar ele mais tranquilo, mais confiante, para recomeçar novamente a vida dele. O atendimento não tem custo. Agendamentos podem ser feitos pelo site da expedição Novos Sorrisos, ou pessoalmente na unidade móvel, que ficará estacionada no Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, até o dia 9 de agosto. A próxima parada será na cidade de Pelotas, no sul do estado. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as informações da cultura. Em Porto Alegre, uma noite de outono, com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 18 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã o sol predomina e vai ter veranico aqui no estado. Veja a previsão no mapa. Nesta quarta-feira, a massa de ar seco e quente que segue atuando sobre o estado vai garantir tempo firme e temperaturas acima da média para o mês de junho. Na maior parte das áreas, predomínio de sol e poucas nuvens. Já no sul e na campanha, o dia vai ter mais nebulosidade. E no norte, céu aberto. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 29 graus. Mínima de 14 e máxima de 26 em Frederico Westphalen. E os termômetros se elevam dos 18 para os 28 graus em Santa Maria. E a gente volta a falar das consequências das enchentes. Porque depois da limpeza pesada para retirar a lama, muitas pessoas que tiveram a casa alagada agora têm que lidar com a poeira e o mofo. Nós conversamos com o especialista para saber quais os riscos para a saúde de quem tiver contato com essas substâncias. Depois que a água baixou, muita gente que voltou para casa se deparou com uma grande quantidade de barro. Mesmo após a limpeza, os resíduos desse lodo permanecem nas superfícies do piso e das paredes até secar e se transformar em poeira. E junto com o pó, tem também o mofo. Uma dupla perigosa para quem tem problemas respiratórios. Sabemos que o pó por si só, ele causa problemas importantes em pessoas suscetíveis a isso. Aquelas pessoas que têm asma, bronquite, rinite. Então esses achados são comuns no nosso dia a dia. Entretanto, nós estamos num momento completamente diferente. No contexto pós-enchente, a falta de estudos conclusivos sobre a composição da poeira criada com a secagem do lodo gera dúvida e preocupação sobre o que as pessoas podem estar respirando e como isso impacta na saúde. Nós não sabemos o que está presente neste processo. Claro que começou a secar, está secando e nós vamos sentir o pó daqui a pouquinho senão já temos que nos preocupar com isso bastante. A preocupação é grande? É grande porque pode desencadear em pacientes, sem pessoas suscetíveis, pode desencadear uma crise, uma crise de asma, uma crise de rinite, eventualmente uma pneumonia, porque nós não sabemos os componentes deste pó pós-enchente. De qualquer forma, o especialista diz que por enquanto não há motivo para alarme e ressalta a importância de usar equipamentos de proteção adequados na hora de fazer a limpeza. As pessoas que forem limpar suas casas e tiverem a sua oportunidade, usar não só as botas para se proteger da leptospirose, mas também usar máscaras para se proteger daquele pó que nós não sabemos o que tem neste pó, pelo menos até o momento. É melhor garantir com essa proteção extra. E nós temos aqui acompanhado os esforços de recuperação de várias entidades culturais que sofreram com a enchente. Hoje você vai conferir a situação do Centro Cultural Vila Flores, no 4º Distrito de Porto Alegre. A matéria é da nossa colega Lívia Guilhermano. Quem iria imaginar que o pátio do Vila Flores, sempre cheio de movimento e de efervescência econômica, artística e cultural, ficaria completamente debaixo d'água? São imagens que vão ficar na memória, ainda mais de quem tem ali seu espaço de trabalho. Foi duro, foi difícil a gente ver todo um trabalho. A gente, infelizmente, perdeu muitas coisas que a gente vai trazendo de nossa formação, desenhos, é muito material que envolve a cerâmica, o processo criativo, um monte de coisas que a gente, infelizmente, a enchente levou. O ateliê de cerâmica que a Luciana tem com a sócia Márcia no térreo do prédio foi um dos grandes atingidos. Deu tempo de salvar alguns equipamentos, como fornos. Mas boa parte do que elas precisam para dar aulas foi perdido. Materiais, insumos, argilas, tanto nossas como dos nossos alunos foram praticamente todas perdidas. A água chegou nessa altura, tudo que estava nessas prateleiras, a gente nunca imaginou que subisse tanto. Então, subimos em cima das mesas, mas tudo que estava em cima a gente perdeu. Então, tudo que é madeira, móveis, a gente tem como uma lojinha, nossas mesas, nossos armários, infelizmente, perdemos. Mas estamos aí tentando salvar materiais, o que dá para salvar. Essa é a segunda enchente da história do complexo. Na de 41, essa região do quarto distrito também foi bastante afetada. Mas, assim como daquela vez, ninguém imaginava que a água ia subir tanto. Olha só a marca que ela deixou na porta do café. 15 das 40 empresas e iniciativas sediadas no Vila foram afetadas. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. As redes elétrica, hidráulica e de internet precisam ser revisadas e a pintura refeita. Além das coisas materiais, que são os mobiliários, as coisas que as pessoas precisam para o seu espaço de trabalho, tem os equipamentos, as ferramentas que as pessoas usam para trabalhar. Não é só o dano que essa ferramenta tem, mas é o deixar de usar essa ferramenta. E são ateliês, principalmente no térreo, são ateliês do fazer, de manufatura, de aula, de cerâmica, de trabalho com vidro. Passada a fase de limpeza mais pesada, o momento atual é de tentar salvar o que se pode. O Bernardo faz parte de um coletivo de cultura hacker com sede no Vila e está trabalhando na recuperação de máquinas e equipamentos. As gurias da costura tiveram todas as máquinas sujas. Então, são todos equipamentos mecânicos, com óleo, graxa, que você tem que limpar tudo e passar óleo, tudo de novo. Tem os equipamentos eletrônicos, que vão, caixa de som. Então, todos esses equipamentos têm que ser vistos. A gente não sabe o que se perdeu. A gente só sabe o que está sujo. Uma campanha foi aberta para arrecadar fundos. No primeiro momento, os recursos possibilitaram a compra de produtos de limpeza. Agora, o foco vai ser reforma e o auxílio às iniciativas afetadas. São coisas materiais que a gente consegue retomar. Estamos vivos, estamos bem, estamos ativos, com saúde. E se esforçando muito para voltar a essa fluência, ter essa vivência novamente de pátio, de rua, de espaço cultural aqui no Vila Flores. E o Festival de Cinema de Gramado, programado para ocorrer entre os dias 9 e 17 de agosto, anunciou nesta manhã o primeiro prêmio especial do evento. Jorge Furtado vai receber o troféu Eduardo Abelim, que em toda edição é concedido a grandes diretores de cinema. O cineasta completou, em 2024, 40 anos de trajetória. Seu estilo de filmar combina elementos do documentário e da ficção em obras sensíveis que abordam questões brasileiras de forma universal, habilmente capturando as emoções e inquietações do público. Esse filme que faremos juntos é um documentário sobre jornalismo. Profissão? Jornalista. 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 Ele cruzou os caminhos da medicina, da psicologia, do jornalismo e das artes visuais. Mas Jorge Furtado se tornou um dos mais emblemáticos diretores, roteiristas e produtores do audiovisual no país. O curta Ilha das Flores, por exemplo, levou o urso de prata do Festival de Berlim. Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de um milhão de seres humanos, produz cerca de 500 toneladas de lixo por dia. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças, chama-se Ilha das Flores. Seu último longa em cartaz é a comédia Vai Dar Nada. Meu Deus! Eu pego sucata e transformo na minha oficina tudo em arte. Ah, é? Você me falou como é que é? Co-dirigida por Ana Luísa Azevedo. Aqui é onde, Fernandu. E após a entrega do troféu, a programação do Festival de Cinema de Gramado traz a estreia do longa Virgínia e Adelaide, nova produção da Casa de Cinema da Capital, que tem no roteiro assinado por Jorge Furtado, ele divide a direção com Yasmin Tainá. O longa, que está fora da mostra competitiva, retrata a vida da primeira psicanalista formada no Brasil, além de uma das primeiras professoras universitárias negras. O Redação TVE de hoje está chegando ao fim. Na sequência, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia e boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho